No dispositivo que você recebe junto com o equipamento, ao ligar na luz ele vai ficar com essa luz intermitente piscando. Então você vai segurar apertado até ela fazer esse sinal e piscar rápido. Em seguida, você vai no aplicativo E-Link, que já vai ter previamente baixado no celular, entre nele, adicionar dispositivos, aí tu pode, pariamento rápido, aí ele vai te pedir a rede wireless que ele vai conectar e vai te pedir também a senha, certo? Próximo, aí ele vai fazer a busca desse equipamento. Demora um pouquinho, mas logo já vai aparecer o que ele vai ter encontrado. Procurando o dispositivo, já encontrou, está pegando as informações, registrando, está aqui o dispositivo. Então nós vamos dar um nome para ele, né? Vamos colocar aqui, patch. E vamos adicionar ele no patch. Concluído. Ele vai aparecer aqui. Está aqui o dispositivo patch. Dentro dele, nós vamos fazer a atualização do firmware, que é importantíssimo. Vamos tirar essa tela para o lado. Vamos acessar aqui. Versão. Então vamos atualizar a versão. Atualizar agora. Confirmar. Confirmar. Aí ele já vai fazer a atualização. Está atualizando. É bem ligeirinho. Está na versão 2.9. É importante deixar atualizado, porque aí tu vai ter todas as configurações mais recentes do dispositivo, né? Vamos aguardar um pouquinho. Ele vai aparecer de novo aqui. Que ele reinicia assim que ele atualiza. Está aqui. Volto. Então, dentro dele, nós vamos entrar em configuração, tá? E aqui, configuração de pulso. Aqui, tu vai ativar. E é onde tu vai dizer quantos segundos o dispositivo vai ficar ligado. Levando em consideração que cada segundo despeja 60 gramas. Então, vamos botar aqui 2 segundos, tá? 2 segundos. Salvar. Então, cada vez que tu usar a programação, ele vai ficar ligado 2 segundos. Salvar aqui em cima novamente. Podemos voltar essa tela. Aí, aqui, no agendamento, a gente vai escolher, tipo, repetir uma vez ou repetir todos os dias da semana, né? Então, vamos marcar todos os dias da semana para repetir. Salvar. Adicionar a ação. Tu quer que ele ligue, tá? Então, já está pré-definido ligado. Salvar. Aí, aqui, tu vai escolher o horário que tu quer que ele faça essa alimentação. Por exemplo, às 18 horas. Volta aqui. Vou botar 18 horas em ponto, ó. 18 horas, salvar. Todos os dias, às 18 horas, ele vai fazer 2 segundos do equipamento ligar. Ele vai ligar durante 2 segundos. Quero que ele alimente de manhã também. É só vir aqui no maisinho em cima. Adicionar. Repetir. Uma vez. Tu clica aqui. Põe todos os dias marcados. Ele fica marcando aqui do lado, ó. Vou marcar todos os dias, porque eu quero que ele alimente o animal todos os dias. Salvar. Aí, vamos escolher aqui que ele alimente às 12 horas. 12 horas. Salvar. Então, ele vai às 18 e às 12 horas vai alimentar 120 gramas. É bem simples. Aí, tu vai ver que quando tu sair, ele está acionado aqui. Por um acaso, você quiser dar uma dosagem extra para o animal. Vamos voltar aqui que eu vou mostrar como é que é. Tu só vai entrar no aplicativo. Eu e-link. Tá? Eu aqui vou no patch. E só tu clica aqui no botãozinho de ligar. Ele vai despejar 2 segundos. Tá? Aí, é só no horário que tu quiser. Tipo, uma dosagem extra. Ah, quero dar mais um pouquinho agora. Eu clico aqui. Ele vai ficar ligado 2 segundos e vai desligar. É bem simples. E, além disso, todos os dias... Que nem tá aqui, ó. Tem dois agendamentos. Aqui o número, ó. Às 12 e às 18. Ele vai ligar e fazer o ciclo. Bem simples mesmo. E aí, eu vou colocar o ciclo aqui no botãozinho de ligar.